Eu tenho uma sala de dança como um lugar bem sagrado. É um lugar onde o aluno entra e lá ele preenche aquele universo de sonhos, frustrações, ansiedade, anseios. Dentro de uma sala, você constrói toda uma vida, né, porque ali você começa a pensar o que você vai fazer quando você sair. E a sala de aula passa a ser uma casa para você, né. E tive que subverter um pouco a ordem das coisas quando eu decidir ser uma professora de balé clássico sendo uma mulher negra. Então você vai trazendo todas essas informações, todo um período de vida, todo um histórico de vida enquanto professora. As minhas dores, as minhas angústias, né, que eu também tive muitas, né, angústias, dores enquanto bailarina. Não é só meu nome que está ali naquela placa. Tem muita gente ali por trás, né, tem muita coisa ali por trás. Tem toda uma geração que veio comigo, né, que podia estar ali também. E o mais bacana disso tudo, dessa homenagem, é que eu posso ver, estou vendo, a beleza que ficou o espaço e poder agradecer isso em vida. E a hora de ver, estou vendo, a beleza que está ali. Legenda Adriana Zanotto